Com o tema Solução para a Poluição Plástica, as inscrições para o sétimo concurso de fotografia ambiental do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas seguem até o dia 18 de setembro. Esta edição pretende incentivar reflexões sobre a relação entre pessoas, biodiversidade e meio ambiente. Os participantes podem ser profissionais de fotografia ou não, nascidos aqui em Alagoas ou radicados aqui no estado. E devem ter mais de 18 anos. Três premiações serão realizadas no valor de R$ 3 mil na categoria geral e mais um prêmio também de R$ 3 mil será destinado à nova categoria Mulher Fotógrafa. Cada participante só pode escrever uma única fotografia que deve ser inédita e capturada entre junho de 2022 a setembro deste ano. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site do IMA. Os resultados e mais informações sobre o concurso serão divulgados por meio das redes sociais do Instituto.